Ela só quer roubar minha brisa Quando me olha vem um visa, visa Nossa mó nota de 30, 30 Te amo só quando tu vem toda safada Então olha pra mim, segue o cheiro do din Eu te beijo todinha pra tu ver o que é bom Me marca com batom, gostinho de bombom Fica mais um pouquinho, sei que curti meu som E ela perguntou pra mim como é que eu faço Pra fazer da minha vida um rolê mais fácil É que eu tenho um coração blindado E minha mente ninguém faz porque ela foi feita de aço E ela perguntou pra mim como é que eu faço Pra fazer da minha vida um rolê mais fácil É que eu tenho um coração blindado E minha mente ninguém faz porque ela foi feita de aço Vou fazer valer a pena o que eu sonhei De quem me tirou pro tarô, eu já ganhei Foco, foco no meu olho, louco, louco, tô no sono Doutor rap do meu bolso e esse rolê Olha a bunda dessa mina Tipo o coque, ela vicia muito louca Perde o copo, rebolando o mó bandida Yeah, quando me olha vê um visa, visa Nossa mãe nota de 30, 30 Te amo só quando tu vem toda Safada, ela só quer roubar minha brisa Yeah, quando me olha vê um visa, visa Nossa mãe nota de 30, 30 Te amo só quando tu vem Vou te fazer lembrar Do tempo que teu hobby era me humilhar Das vezes que falei o mundo vai girar Agora quem não quer sou eu Vai ter que segurar Sem grana Pouco falei que te amo Agora fala que me ama Antes pedia distância Agora pede minha cama Olha que não tenho fama Ainda não tenho fama Pede que a gente transa Que eu finge que a gente se ama Yeah, quando me olha vê um visa, visa Nossa mãe nota de 30, 30 Te amo só quando tu vem toda Safada, ela só quer roubar minha brisa Yeah, quando me olha vê um visa, visa Nossa mãe nota de 30, 30 Te amo quando tu vem toda Safada, ela só quer roubar minha brisa